Ó, hoje a Câmara de Vereadores promete ter uma sessão acalorada de novo. Na terça-feira os agentes de endemias foram pra lá pra poder conversar com os vereadores. Na verdade, pressionaram, meu amigo, e a pressão deu resultado. Eles foram lá, os vereadores entenderam, no dia seguinte conseguiram uma reunião com o município e receberam uma promessa de que o projeto vai ser votado hoje. Ô Gui, refresca pro pessoal de casa um pouquinho as demandas, os pedidos dos agentes de endemias. Pois é, Parra, os agentes de endemias, eles pedem pra que o município apenas cumpra o que foi estabelecido por uma emenda constitucional no mês de maio deste ano. Essa emenda garantiu um novo piso pra categoria, pros agentes de endemias. Atualmente, eles ganham aqui na cidade um salário mínimo de salário, um salário mínimo. E esse novo piso seriam de dois salários mínimos. Mas esse valor só pode passar a ser repassado aí pros agentes depois que houver essa devida regulamentação por parte da prefeitura. O município argumenta, por sua vez, que esse piso, Parra, ele é oferecido em troca de 30 horas, 40 horas de jornadas semanais de trabalho. E atualmente, os agentes trabalham aqui em Londrina 30 horas semanais. Por conta disso, um projeto de lei veio enviado pra cá, chegou a ser aprovado em primeiro turno na semana passada e a expectativa é de que esse projeto fosse apreciado e votado na sessão de terça-feira em segundo turno. Só que houve um pedido da prefeitura pra retirada de pauta e foi a partir daí que se iniciou essa confusão. Teve, inclusive, bate-boca entre agentes e alguns vereadores. Eles fizeram um grande protesto nas galerias contra essa retirada de pauta e, num primeiro momento, o projeto ia ficar fora da pauta aqui na Câmara por 10 sessões, ou seja, por mais de dois meses. O assunto só iria voltar a ser discutido depois das eleições de outubro. Aí houve uma grande pressão por parte da categoria. Como você mesmo disse, teve protesto aqui na Câmara na terça-feira e ontem, durante a manhã, eles também fizeram um protesto bastante barulhento com apitos e faixas no centro cívico, em frente à prefeitura de Londrina e, depois dessa pressão, houve essa reunião entre representantes dos agentes e secretários municipais. E aí, nessa reunião, ficou decidido, então, que o projeto volta a ser discutido na sessão de hoje aqui da Câmara, que começa às 2h15 da tarde. A prefeitura, a Parra, informou que aceitou aí, que fechou esse acordo desde que alguns vereadores que tinham apresentado emendas ao projeto, as emendas, elas previam algumas modificações no projeto original. A prefeitura afirmou que vai votar com o projeto para pauta desde que essas emendas sejam retiradas pelos vereadores. A gente, agora há pouco, entrou em contato com os autores dessas emendas e eles garantiram que isso vai acontecer, que eles devem, sim, retirar essas emendas de pauta e vai haver, então, a votação em segundo turno do projeto do texto original. O texto nada mais do que oficializa, regulamenta o que está previsto nessa emenda constitucional lá de maio deste ano, garantindo, então, esse piso de dois salários mínimos para os agentes. Eles também pedem aí o pagamento do adicional de insalubridade e, além, então, da votação em segundo turno no dia de hoje, na próxima terça, os agentes devem voltar a se reunir com representantes da prefeitura para discutir ainda mais melhorias para a categoria. A gente lembra, né, Parra, que o trabalho dos agentes de endemias aqui na cidade é bastante importante. São eles que visitam as casas para checar se está tudo ok em relação ao mosquito da dengue. São eles que eliminam os criadouros dos mosquitos da dengue em todas as regiões da cidade. É um trabalho essencial e, justamente por conta disso, então, houve essa pressão e a prefeitura aceitou. A previsão é de que hoje, então, haja a votação aqui na Câmara e, claro, os agentes devem voltar a lotar as galerias esperando aí por essa aprovação, que vai garantir um novo salário para eles, Parra. Guilherme, é claro que a nossa equipe vai acompanhar e vai mostrar a cobertura completa para você no Cidade Alerta às seis da tarde com o meu parceiro Vinícius Buganza, tá? É claro que os agentes vão pressionar porque a pressão deles deu resultado.